O DJ Mandrake é um cara inteligente, ele se é DJ Mandrake, o mano contagia DJ Mandrake, 100% original A partir de agora, ouça, pode começar Eu vou botar novinha dentro da Pepe Eu vou botar novinha dentro da Pepe Vapu, 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 Vapu Ela fala que eu não aguento pagar de braba na cama Você quer? Então toma, você quer? Vai! DJ Mandrake, 100% original Vai! E aí Amém.